você tem galinha hoje que está aí doente o que fazer com ela? será que cura? será que trata? o que deve ser feito quando você tem galinha doente? um grande abraço Sandro Ribeiro falando fica nesse vídeo até o final, use os comentários que sempre vira pergunta se inscreve no canal vamos lá eu tenho uma galinha que está doente o que devo fazer? identificar qual é a doença identificar qual é a doença vamos lá, a galinha está doente, eu não sei o que a galinha tem, o que eu faço? certo? é na i de l na i de l na i de l, um abraço como é que eu tenha falado o nome correto vamos lá, eu não sei qual é a doença que a galinha tem existem doenças, quatro tipos de doenças aí que a gente costuma classificar nas galinhas, certo? bacteriana bacteriana doença viral doença causada por fungo ou doença causada por verme normalmente são essas quatro doenças aí que a gente tem na galinha doença viral é muito difícil apesar de você na internet só ter aí Newcastle até que parou um pouco mas no início quando eu comecei lá em 2015 você abria doença com galinha porque aparecia primeiro na Newcastle é muito difícil de pegar uma doença viral viral você vê como a gente tá no corre corre aí em relação à gripe aviária porque doença viral é arrasadora chegou acaba tudo a não ser uma doença chamada bolva aviária bolva aviária pega em todo canto mas não é uma doença altamente mortal nas galinhas bolva aviária é igual a varíola lembra que a gente teve várias vezes a varíola dos macacos? né? é um tipo de bolva entre aspas mas não é a mesma bolva da galinha a bolva da galinha só pega em ave mesmo e pega no Brasil inteiro mas não é tão mortal um animal adulto que pega bolva às vezes você nem sabe que ele pegou bolva ele pega, se cura sozinho e vira que serve é mais arriscado um pouco em fingir mas as outras doenças virais bumbu, bronquite, nilcastle pegou vai matar tudo se você tem 100 galinhas aí e pegou nilcastle vai morrer tudo ou pelo menos 80% delas aí tem gente que diz assim ah eu tinha 100 galinhas uma pegou nilcastle e eu curei com uma gota de limão se fosse nilcastle ia morrer tudo então doença virais é muito difícil de ser minha amiga na IDL doença causada por fungo você tem um problema de cama de frango muito ruim normalmente a pessoa que não conhece muito de doença viária você não vai ter problema com fungo porque fungo é aquela ração que cai no chão fica na cama de frango por muito tempo é uma ração contaminada dentro de casa, dentro do depósito aquela ração que ficou verde, ficou azul, ficou de bolô e você dá aquela ração pro animal é aquela ração que cai ali pela cama de frango fica uma semana, dois dias fica ali fermentando ali embaixo cria um bolô, a galinha ciscou, achou e comeu então doença por fungo também provavelmente não seja porque quem tem problemas com fungo é quem guarda muita ração por muito tempo é quem tem muita galinha e acaba caindo ração na cama de frango então essa pessoa já estuda um pouquinho mais então não vai ser acredito pela sua pergunta que você deve ter poucas galinhas e etc então restou duas coisas doença causada por bactéria e doença causada por vergon certo? o que você deve fazer então? pega teu galinheiro bota todas as galinhas pra fora tira tudo que tem dentro do galinheiro limpa, lava isso tudo tem que ser feito num dia só limpa, lava bebedouro, comedouro, coureiro, ninho, tudo e joga uma cama de frango nova primeira coisa certo? a partir de agora você vai dar remédio de vergonha vai colocar um remédio lá na casa agropecuária aquele potinho verde, aquele sachetinho verdinho às vezes é mais verdinho ou menos verdinho tem os nomes aí provermin, proverme eu não sou patrocinado por nenhum deles então eu não faço propaganda mistura na ração e dá limpou hoje amanhã você faz isso repete com 15 dias vergonha você já vai resolver ok? você vai fazer isso de novo daqui a um ano ou daqui a seis meses então dá hoje, 15 dias repete só daqui a seis meses dá de novo, 15 dias repete daqui a seis meses já as doenças bacterianas que pode estar envolvido salmonella aí no meio o que que eu indico que você faça nessa situação específica porque você tá com galinhas doentes compra um remédio chamado Terramicina Antigen 77 é um pacote assim um pacote amarelo você dá esse remédio durante sete dias só que durante os próximos 30 dias você não vai poder vender nem galinha nem vender ovo faz isso durante sete dias esse remédio sete dias todo dia bem direitinho e após os sete dias você observa durante 30 dias qualquer galinha que aparecer doente nesse período de 30 dias tira e joga fora não deixe um, dois dias se a galinha tá pelos canos tá com o olho inchado tá, tira e joga fora descarta né você não vai comer galinha doente né nem vai vender né tira e joga fora mas eu vou perder essa galinha porque essa galinha você vai perder depois de tudo isso que você fez é pra evitar que suas outras galinhas ou as próximas galinhas que vem por aí você perca também eu tô lhe dizendo isso por quê? porque eu não sei qual é a doença você tá me dizendo que a galinha tá morrendo tá doente o que você vai fazer você vai fazer isso se você me dissesse se a galinha tá doente porque ela tá com tal coisa tal coisa olho assim pés dos assintos né a gente ia direto no ponto ok? deixa eu ver se eu tenho pergunta aqui no tiktok pra poder responder pra essa galera bonita aqui respondi um monte de perguntas lá no youtube né que bom que chegou até aqui não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo você pode ser membro e ajudar o nosso canal e ter várias vantagens inclusive participar de cursos e ter materiais gratuitos tem link aí na descrição seja membro do nosso canal ajude a gente manter o nosso trabalho um abraço